Oi, Dona Maria me deixou lembrança Só discriminava eu lá na infância E hoje vive com dor de garganta Engoliu a seco porque só filha me ama Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria É só bombada, 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 bombada Eu não quato com a filha, Dona Maria na sala É só bombada, 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 bombada Eu não quato com a filha, Dona Maria na sala Dona Maria na sala Ei, DJ Cannon, tapica a Globo, hein cachorro Só toca as top Dona Maria me deixou lembrança Só discriminava eu lá na infância E hoje vive com dor de garganta Engoliu a seco porque só filha me ama Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria Oh, Dona Maria, tô pegando a sua filha Empurrando na sua filha tudo que tu não queria É só bombada, 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 bombada Eu não quato com a filha, Dona Maria na sala É só bombada, 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 bombada Eu não quato com a filha, Dona Maria na sala Dona Maria na sala